Durante o ciclo de desenvolvimento das plantas na lavoura, a preocupação com o clima é constante. E é nesse sentido que os dados obtidos através das estações meteorológicas têm feito a diferença no momento da tomada de decisão no campo. Responsáveis por colher dados para análise e previsão do tempo, as estações meteorológicas têm um papel fundamental para o bom andamento das atividades agropecuárias. Em Jatai, sudoeste do estado de Goiás, a grande aliada dos produtores rurais fica na sede da UFG, onde são feitos registros diários das variações do clima no município e região. Nós temos dois sistemas de rede de estação. Uma estação automática, que é a plataforma de colégio de dados, são representadas por duas, uma de cá e outra aqui. E um sistema convencional, que é isso aqui, que aí precisa de um observador fazer três leituras diárias e eu envio imediato para o INEMET para o processamento. Segundo o Inder Rodrigues, observador meteorológico, no sistema convencional a coleta dos dados dos instrumentos é feita de forma manual. Já o sistema automático é dotado de sensores eletrônicos que registram e transmitem os dados para a central. São feitos três leituras por dia, às nove da manhã, às quinze horas e nove da noite. Nesse trabalho são realizadas medições de diversos parâmetros meteorológicos, como pluviosidade, chuva, temperatura do solo, temperatura do ar, evaporação, insolação, tipo de nuvens. É um conjunto de parâmetros no qual, através dele, a gente pode perceber a condição do tempo. Com o início de mais uma safra de grãos, a dúvida mais frequente recai sobre a ocorrência de chuvas nesse período. Pergunta que todo produtor quer saber, como que ficará o clima nessa próxima safra? Bom, pelo histórico nosso, estatístico, é esperado que a partir do dia 15 de outubro, que seria quando a chuva se estabiliza e o produtor se prepara para o plantio. Então, antes disso, a gente não adianta nada, porque a gente tem que ver o sistema de previsão do tempo, se está prevendo isso. Todas as informações registradas estão disponíveis no site da Estação Nacional, onde também pode ser encontrado um banco de dados com informações sobre o clima nos últimos anos. Todas as informações coletadas aqui são disponibilizadas no site do IMET, que é www.inmet.gov.br, na guia Estações e Dados. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, tanto da estação convencional como da automática. E está disponível os dados da série histórica também, que é desde 1978 que é realizada essa coleta, as três vezes por dia. Quem quiser fazer algum trabalho, alguma pesquisa, tem esses dados disponíveis também. Eu sempre brinco que o Reginaldo Pires, o Reginaldo da Comigo, nosso parceiro, é um aliado do produtor rural, ele sempre diz que a ciência tem errado cada vez menos. Então, é extremamente importante para o produtor, para o consultor, estar atento a esses dados, a essas informações meteorológicas. Não resta dúvida que são previsões. Isso aí pode ter alteração, sim. A natureza é dona de si, mas que as tendências costumam dar certo, isso sim, vamos torcer para que tenhamos uma bela safra 2013-14.